E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra nós e aproveita e deixa o like aí, que você tá ligado que o seu like ajuda muito, hein, meu irmão? Vamos lá, amor. Exatamente, Alessandro. Vamos falar aqui sobre uma treta que tá rolando lá no Distrito Federal. Lá na terra do... Na verdade, aqui, Alessandro, é a esposa do presidente do PSC. Certo. PSC? PSC não é do Kassab, não? O Kassab é... Do PSC, que é o Luiz Felipe Belmonte. Certo, Belmonte. Que é casado com a deputada federal, que é a Paula Belmonte. Certo. Que foi impedida, que foi vetada de participar na disputa pelo governo do Distrito Federal. E aí, deu treta. Ela puxou o celular e já... Puxou o celular e... Puxou o celular e... Pô, tá, jogou a carta... Eu tenho apoio político, o que que tá acontecendo, eu vou entrar na justiça. A carta do apoio político... A carta do vou entrar na justiça... É nessas horas que a gente vê quem apita é o dono do país. A carta da violência feminina... Ela jogou todas as cartas. Jogou todas as cartas de uma vez só. Vamos ver direitinho essa preta. 30 segundinhos. Jogo rápido, pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Café com Mensagens, o canal da Thaís aí que te mostra tudo de bom que tem acontecido no governo federal. Todas as boas notícias você vai encontrar aqui no canal Café com Mensagens. Olha só o tanto de vídeos que tem. E eu queria pedir pra você que por favor viesse aqui no canal, faz o seu comentário. Você tá ligado que o seu comentário é muito importante pra que a Thaís possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Café com Mensagens? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Sim, Alessandro. E aí? Vamos abrir aí. Eu já te mandei dois vídeos. Dois vídeos. A treta rolando lá dentro do partido. Tem esse que ela abriu a live. Vamos primeiro no nesse. Nesse aqui? Nesse que tem o marido dela. É a própria gente que fala assim, ó. Pega o celular aí e já avisa todo mundo. Avisa todo mundo. Exatamente. Avisa geral. Um vídeo gravado na sede do PSDB. Puta, eu pensei que era na polícia. Era na sede do PSDB. Não. Um vídeo gravado na sede do PSDB mostra o momento de confusão no qual Luiz Felipe Belmonte... Peraí, 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 né? Agora eu fiquei confuso. Não era PSC? Presidente... É porque é coligação. Eles que decidem, né? São três coligações aqui. Certo, coligação. Um vídeo gravado na sede do PSDB mostra o momento de confusão no qual Luiz Felipe Belmonte, que é presidente do PSC, do Distrito Federal, grita com pessoas presentes no local, após a esposa dele, a deputada federal Paula Belmonte, ter o nome vetado pela executiva nacional da federação entre o PSDB e o Cidadania para disputar o governo do Distrito Federal. Parece que aí tem essas coligações, os três têm que decidir qual o melhor nome, né? E nesse caso, não foi o dela. Não foi o dela. E ela ficou muito brava e ele também. Tem um videozinho da Hora da Confusão aí, Alessandro. Foi na terça-feira isso daí. A Hora da Confusão foi ótimo, né? A treta rolou. Parece o nome de desenho animado, né? Quem manda na sua escolha? Quem é quem aqui? Você consegue aqui de lata dizer quem é quem? Porque na hora que a gente vai lá nas calculadoras, tem aquelas carinhas ali, mas quem escolhe as carinhas que a gente vai escolher? Você entendeu? Quem escolhe o jogo? A burocracia começa antes. Quem escolhe o jogo que você vai jogar? E aí a gente já está vendo que... As peças, na verdade, né? Vamos ver. É as peças. Três minutos. Pode rodar? Pode rodar. Vamos lá. Calma que você já vai saber quem é quem, Alessandro. Esse é o presidente. Esse é o marido. A minha mulher chama ela, por favor. É isso. Certo. Esse é o Luiz Felipe. Aí o clima já estava tenso. Aí ela vai sair. Que salinha será que é essa, hein? Salinha do... Da decisão. É esse senhor aqui. Essa é ela. Essa é ela? É, essa é a esposa dele. A deputada. Fala, Paula Belmonte. Faça a filmagem agora. Mostra. Agora que vem. Mostra onde você está. O que fizeram com você? Vocês acham que... Eu quero aqui dizer que eu estou, assim, muito triste de saber da violência política contra a mulher. A violência política contra a cidadania. É mentira, é mentira, é mentira. Porque nessa hora é sempre bom o homem ficar de longe. Porque, mano, lançou a carta da violência, a melhor coisa para os homens é ficar de longe. Eu queria saber quem está filmando. É impressionante como a gente consegue ver claramente quem não é político. Claramente. Ó, ó. Claramente nessas imagens você consegue ver quem não é da política. Quem está gritando é porque tem... Quem está gritando é porque você é exatamente, neguinha, tu falou tudo. Quem está gritando se garante. Quem está gritando se garante. Agora, ó. Quem não é... Ó a atitude de quem não é. Ó. Ó a cara do mano. A cara do negão. Mano, o negão até baixou a cabeça. Você viu que o Mali falou assim, ó. Isso é que é violência contra a mulher. Levantar a voz. Uma lançou para o marido da moça. Ó, ó, ó. Ó. Ouviu? Engraçado. Agora tem um segundo vídeo que ela gravou sozinha. Muito bom. Tanto que eles dizem aqui, ó. Muito bom você ver a cara dos caras que não é político. Tipo assim, mano, tudo bem, eu concordo. Eu concordo, mas não concordo. Eles concordam. Ó, deputada... Aí eles dizem aqui, ó. Deputada perdeu de 13 votos a 6 a indicação da federação do PSDB. 13 a 6? Ela perdeu feio. Cidadania para manter a candidatura, acho que é o Alburiti, acho que é isso. É, Alburiti. E disse que vai à justiça. E agora tem um vídeo dela falando direto com você. 13 a 6, mano. 13 a 6 é muito bom. Mas ela disse que tem apoio por ele. Ela falou, gente, eu tenho apoio, vocês estão... Ela tá reclamando das urnas, então? Ela tá reclamando dos caras que não apostaram nela, né? Não colocaram... Então ela não tinha tanto apoio. Se não tiver legenda, ela não tem como sair, né? Buscar na justiça esse direito de continuar sendo pré-candidata ao governo do Distrito Federal. Quem tá entrando agora e não tá entendendo, procura ver a live. O que aconteceu hoje é muito sério. Foi uma tratoraça. Enfiou a duela abaixo. É o que eu pensei. O PDT tá envolvido nisso aí também? Tratoraça, eu penso no Ciro. Muito sério. Foi uma tratoraça. Enfiou a duela abaixo. E eu fiquei muito impressionada porque eu falava e as pessoas pareciam que não estavam ouvindo. Eu falava, olha, mas eu tenho apoio político, eu tenho pesquisa, eu tenho apoio partidário. E as pessoas continuavam falando como se nada acontecesse. O senador olhava pra minha cara como se eu fosse uma transparente, uma falta de responsabilidade com a nossa cidade de Brasília. Estão perguntando quem é o senador. Senador Izalci. Tava querendo trazer o nome dele, não, mas foi isso que ele fez. E vou buscar na justiça esse direito de continuar sendo pré-candidata. E aí, Alessandra? Quem escolhe pra você, Alessandra? Olha só, bastidores, né? Essa internet é uma malandrinha. Olha o que a gente tá vendo, o que a gente não via, né? Porque a treta rola, né, Alessandra? Quando chega lá nas urnas, a gente tem a potinha que já foi escolhida pra gente escolher. Aposto que todo mundo tava chegando na Paula, né? Paula o nome dela? Não, calma que eu vou falar o nome dela certinho aqui, ó. É, Paula Belmonte. Aposto que todo mundo chegava na Paula Belmonte e falava assim, vamos supor que você é a Paula. Paula. Tá querendo envolver. Paula, tô contigo, tô contigo, confia em mim. Ó, nós dois, nós vamos trazer, nós vamos trazer o caneco pra casa. Deixa comigo, vou apoiar, vou apoiar você. Você vai vencer essa eleição, o bem vai vencer o mal, certo? Deixa comigo, posso contar. Aí você pergunta assim pra mim, posso contar com você, Alessandra? Pode. Não, pergunta pra mim. Eu posso contar com você no voto? Pode contar comigo. Tá ganho. Isso aqui tá ganho pra você. É você, é você, é o seu nome, é o seu nome. É o seu nome, você vai ser coordenador. Já visualize, tem que ter o poder da visualização, visualize o seu nome lá. Você para seu time. Aí o cara saía, o cara saía e chegava na correligionária dele e falava assim, agora não é mais a Paula, agora é a correligionária do cara. Aí eu, Alessandra, eu chegava e falava assim, mano, otário, aquela Paula ali achou que eu ia apoiar ela, jamé, jamé, jamé que vou apoiar ela, tá ligado? Aí chegava o marido da Paula, chegava perto assim, ô seu... Ele já falou que é o Augusto Nunes. Pior que parecia mesmo, Augusto Nunes. Como é o nome dele? O Bebiano, não é... Bebiano, não, calma aí. Não é Bebiano, o nome dele é... O nome dele é o Luiz Felipe, meu amor. Aí o Luiz Felipe chegava perto dessa conversa que tava o cara que prometeu apoio pra Paula, aí o Luiz Felipe chegava, ô rapaz, posso contar com o seu Luiz? Poxa, o seu Luiz, conta comigo. Poxa, aqui é Paula aqui, ó, no coração aqui, entendeu? Conta comigo, tamo junto, vou entrar lá agora. É Paula dentro e Paula fora. Paula dentro e Paula fora, eu vou votar nela agora, vou votar nela agora. Aí ele entra, ele entra e fala assim, tá marrado. Tinha amiga que falava isso. Tá marrado, já negociei com o outro ali, só falei isso pra ela pra ela não encher o saco, se ela o voto é secreto, tá ligado? Por isso que eu vou... Se alguém traiu aí. Ela tá braba porque na cara dura foi isso que aconteceu. A galera chegou nela e falou, Paula, conta comigo. Foi 13 a 6. Não, é você mesmo, pô, mulher e tal, você já tem apoio aqui. E ela foi no caderninho fazendo as contas, falou, ó, tem o apoio de fulano, tem o apoio de beltrano, tem o apoio de ciclano e tal, mas quando saiu o resultado, 13 a 6. 13 a 6. 13 a 6, mó galera deu pra trás, tá ligado? E ela ficou tipo assim, mano, tá errado isso aqui. Aí os caras falaram, não, tá errado, não, a contagem deu isso. Não, não tá errado. Os caras me prometeu apoio. E aí, como é que fica agora? E sem, ó... Quando ela foi cobrar... Fui cobrar, os caras tiraram ela. Na tratoraça que ela falou? Na tratoraça. Na tratoraça, os caras se combinou de cantinho assim, ó. Falou, não é você hoje não, Paula. É outra pessoa aí. O Buriti, né? Acho que é o nome do cara aí que ficou no lugar dela. Políticos. Políticos. Políticos, tá ligado? Acredita em políticos, que você vai ver o que acontece. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão, o canal Fábio Canuto, aquele que traz pra você reflexões baseadas nas escrituras, que nada mais é do que pegar o seu dia a dia aí e te mostrar como que seu dia a dia está localizado na Bíblia, ó. Dá uma olhadinha quantos vídeos o Fabão tem falando sobre esse tema. Mas eu queria que você, ó, viesse aqui no último vídeo dele. É sempre importante que você venha no último vídeo aqui, ó, o poder da música em sua vida, porque é nesse vídeo que você vai fazer o seu comentário e o Fábio vai poder fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fabão? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Antes de finalizar, deixa eu finalizar aqui com a frase do Matheus Santos. Dá dó, dá dó, mas é a democracia. A democracia, mano. Ou não, não sei, né? É, não.